Olá meninas que me dá bem, vamos hoje aplicar a progressiva Hyden Lee. Pois é meninas, como eu falei a vocês no vídeo anterior, hoje seria a aplicação dessa progressiva, tá? Eu fiz uma pré-progressiva falando algumas coisas com vocês, então hoje eu não vou falar nada mais a não ser a da progressiva. Bom, ela contém 3 passos, tá? Passo 1, que é o shampoo reconstrutor, tá bom? Passo 2, que é o mousse redutor de volume. Passo 3, que é a emulsão defrisante. Meu cabelo está 3 dias sem lavar, eu lavei meu cabelo no sábado, se eu não me engano, porque eu não sabia o que eu fiz em hidratação, tá bom? E hoje é quinta-feira, só tem 4 dias no meu cabelo. E é assim, é essa progressiva aqui, Hyden Lee, da Divina Dama, tá bom? Ela é argã e menta. Então, eu vou mostrar a vocês como é que tá o meu cabelo, tá? E a gente vai passar pro passo 1. O passo 1, eu vou ler o que tá escrito aqui na embalagem, tá? Eu vou ler o que tá aqui na embalagem, em relação ao passo 1. Mas tudo referente à progressiva, eu vou colocar lá no blog, em detalhes, pra vocês. Então, passo 1, lavar o cabelo com shampoo, reconstrutor, massageando suavemente, até que se forme uma espuma em abundância. Após 2 minutos, enxague abundantemente e seque totalmente, 100% dos cabelos para o uso na manutenção. Pode secar naturalmente, caso necessário, aplique novamente, tá? Então, eu vou virar pra vocês verem como é que tá o meu bebê. Aqui na frente, ele tá inchado, porque tem 12 dias que eu apliquei o Ennê. Então, ele tá assim, tá anis. Vocês verem, vou virar pra vocês verem como é que tá atrás. Meu cabelo está totalmente bagulado. É um bagulho. Então, atrás ele tá assim, ó, desse jeito. Vamos ver como é que tá o meu. Deve que tá o horror, né? Esse negócio aqui atrás. Então, eu vou por outra. E, né, vamos lá passar com o nosso passo 1, que eu vou lavar os cabelos duas vezes com esse shampoo e volto com vocês, tá? Então, são bonitas. Bom, meninas, já lavei com o shampoo, tá? O shampoo reconstrutou. Eu lavei duas vezes, com o mesmo, massagiei durante dois minutos pra tomar bastante espuma, tá? E deixa um cheirinho de menta gostoso no meu cabelo, tá? Cheirinho de menta eu gostei. Eu vou desembaraçar o meu cabelo com esse pente de dentes largos, tá? Largos. Não largo. Certo? E eu gostei muito desse shampoo porque ele não deixa o cabelo embarassado, tá? Que tem shampoos anti-levidos, que deixa o cabelo, até outros shampoos mesmo, que deixam o cabelo super, hiper embarassado. E eles mandam secar totalmente os cabelos, tá? Ou vocês podem secar no secador, tá? Ou natural. Eu vou secar no secador, tá bom? O secador tá aqui, minha luz piscou porque eu puxei o fio, então a luz fica piscando. E isso não vai dar certo. Eu vou ter que fazer outra coisa, tá? E eu vou secar o cabelo totalmente. Quando eu tiver terminado de secar o meu cabelo todo, eu volto com vocês, tá? Então, não se assuste, tá? A juba já está totalmente seca. Eu sequei no secador. Vocês viram. Gente, como faz meu cabelo tá brilhando? E eu só passei o shampoo até agora. Marinho. Então, o cabelo está totalmente seco. A cabeça secai todo no secador, tá? Eu sequei no vapor quente. E tirando o bico do secador, ajuda a secar mais rápido, tá? Então, foi isso que eu fiz. Então, o cabelo ficou muito seco. E agora, vamos passar pro passo 2, né? O passo 2 é o mousse redutor de volume, tá? Mousse. Esse aqui. Que ele é um redutor de volume termo ativado, protege e realinha os fios durante o processo da escova ou piastra, né? E para todo tipo de cabelo, zero formol. Uso profissional. É... Ardão e menda também, né? Tem mesmo. E eu vou colocar um pouquinho num potinho, tá bom? Desse mousse. Colocar um pouquinho. Vou colocar essa quantidade aqui, tá? No potinho. E... Vamos ver aqui. Minha piranha caiu. Mousse redutor de volume. Após lavar o cabelo com o shampoo, reconstrutor, segue totalmente, divida-o em 4 partes e aplique o mousse da raiz às pontas, em mechas finas, cobrindo toda a extensão dos fios. Retira o excesso com o auxílio de um pente fino e deixe agir por 15 minutos. Lembre! São recomendados apenas 15 minutos. Não enxave. Faça uma escova lisa e logo após use uma prancha em 200 graus e... E... E haste os cabelos em todo o seu comprimento, pranchando de 5 a 10 vezes. Após o processo de realinhamento térmico ter sido completado, espere mais 15 minutos para descansar os fios e lave com o shampoo, reconstrutor, novamente. Olha o travado! Minha piranha caiu. Deixa eu ver se eu consigo pegar a minha piranha. Aqui, tá? Peguei! Né? Então eu vou ir lá dividir os cabelos em 4 partes. Eu vou dividir que nem uma louca aqui. Tá? Eu vou dividir meus bebê-los. Bom, meu cabelo tá fombrido lindo. E detalhe, esse shampoo não deixou meu cabelo ressecado. E o meu medo era esse. Eu com meu cabelo ultima noite já tô com medo dele ficar ressecado. Vocês não sabem o que. De uma, duas... Gente, meu cabelo é cheio. Tá pensando que vai ser fácil isso aqui, de fazer isso aqui sozinha? Meu cabelo, vocês não sabem o quanto ele é cheio. Eu vou dividir meu cabelo em 4 partes, como a gente espera. Deixa eu consertar essa bagaça aqui. Tá bem, mas... Dividi meu bebê em 4 partes. E agora, eu vou aplicar o nosso mousse. Eu vou usar, pra me ajudar no auxílio, um pincel. Tá? Deixa eu bolir aqui. Cadê meu pente fino sumiu? Eu vou usar esse aqui. Sabe isso? Não sei onde foi parar com o pente fino. Depois eu boto lá em cima. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. Eu vou dividir e mexo as finas, com as pedras. Tá? E com a ajuda do pincel, dou uma misturada básica. E com o pincel, eu vou passar da raiz, as pontas. Tá? Com o auxílio do pente fino. Então, desse jeito aqui, eu vou fazer em todo o cabelo. Tá? Sem precisar encharcar demais. Porque senão, na hora que você for escovar e pranchar, o cabelo vai ficar pesado. Tá? Então, não encharca muito os fios de mousse, não. Tá? Então, eu vou fazer isso em todo o cabelo. Eu fiz aqui. E quando eu terminar, eu vou esperar 15 minutos. E eu volto em seguida com vocês, para poder pranchar o cabelo e escovar. Tá? Bom, minhas. Já apliquei o mousse. Deixa eu olhar aqui. Redutor de volume em todo o cabelo. Tá? Eu usei o pincel. Tá bom? Eu fui colocando aos pouquinhos. Quando eu acabava colocando, é mais um pouquinho. Um potinho, tá? Eu usei o pincel. Eu passeava assim com o pincel. Tá? E vi com o pente e espalhava. Tá bom? Não encharquei muito o cabelo. O cabelo fica pesado. É... Ao passar dos minutos que ele vai, você vai aplicando, ele vai ficando... O cabelo fica parecendo que tá grudento. Tá, meninas. Então, passou os 15 minutos, eu vou dividir meu cabelo novamente em 4 partes. Parte. Tá? Eu vou dividir meu cabelo em 4 partes. Tá bom? Deixa eu olhar os pincelos. Cadê o pincel que eu tava na mão? Ah, tô. É esse aqui. Eu peguei o pincel errado. Vou pegar aqui o pincel. Assim. Então, eu vou dividir meu cabelo em 4 partes. Tá? A penteada dance aqui. O marido perguntou se eu ia almoçar. Eu falei que não. Eu tava dando um negócio no meu cabelo que ia demorar um pouco pra eu terminar se eu almoçar. Então, eu vou... Primeiro. Seguindo a parte. Só que aqui é o seguinte. Eu não vou... dividir em 4 partes. Eu disse que eu já falei que eu vou dividir minha cabelo em 4 partes. Eu acho que eu já falei mais ou menos uma segunda, né? É a luta. Tá. Deixa essa mexa aqui por fora. Cabelo divididos. Tentar me levar de algumas coisas que vão aqui em cima. Você fica. Secador em mãos. Já almo o bolso aqui. Minhas escovas estão aqui. Tá bom? Eu vou chegar um pouco pra frente. Já mexeu aqui. Já está preparada. E o que é que a gente vai fazer agora? Agora é que são elas. Por que é que agora é que são elas? Porque agora vem o trabalho mais difícil que é escovar essa minha juba. Sozinha. Né? Então, se vocês tiveram alguém pra fazer isso pra vocês, melhor ainda. Deixa eu esconder meu sutiã que está aparecendo. Melhor ainda. Então, vamos lá escovar a juba. Já botei o biquinho no meu secador. Tá? E espero fazer uma escova lisa. Tá? E o mais importante dessa progressiva, eu acho que de todas, é na hora de você passar a prancha. Você tem que passar de 5 a 10 dias. Tá? Então, se você não tem muita prática como eu de fazer escova, tá? Capricha mais na prancha. Certo, meninas? Eu já fiz uma amexa. Ai, que susto. Eu pensei que o meu secador ia cair. Eu já fiz uma amexa. Tá? Gente, não se preocupe que vocês vão sentir o cabelo que está grudento. Tá? Mas depois ele melhora. Melhora, tá? Depois que você lave tudo, você vai pranchar novamente, você... Ele melhora um pouco, né? Toma aqui. Tá bom? E... O que é que eu ia dizer? Eu nunca esqueci. Eu esqueci o que eu ia falar com vocês. Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Eu estou sentindo um frescor na cabeça. Eu não estou entendendo como a minha cabeça está fresca. Acho que é por causa da menta. Acho que é por causa da menta. A cabeça está fresca, 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 fresca. Quem se não frescou, gostou? Então, vamos lá. Eu vou fazer escovar o meu cabelo todo agora, tá? E daqui a pouco eu volto para pranchar meu cabelo junto com vocês, tá? Vou mentir um só. Não mentir não. Daqui mais ou menos uma hora de relógio. Estou brincando. Daqui a uns quinta minutos eu volto. Tchau.